Você está a adulterar a doutrina de Deus! Esse vai ser o papo do dia de hoje. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e continue a acompanhar todas as nossas programações. Desde onde é que você está nos acompanhar para que a gente possa saber até onde o papo do dia está a chegar. É assim, eu vou falar disso seja quantas vezes for necessária. Porque assim, é muito importante falar disso e você pode me apagar, pode fazer tudo, mas eu sempre vou falar disso. Você está tornando o evangelho o seu interesse e eu vou provar isso para você agora. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu tenho um talento, descobri que eu canto muito bem. E para não estragar a minha imagem nas redes sociais, perante o mundo, não vou me envolver com essa música secular. Porque eu tenho uma imagem a zelar, eu tenho um perfil a zelar, então eu vou cantar gospel. Por quê? Porque eu preciso me manter sempre na moral, na integridade. Então você começa a adotar uma carreira de cantor gospel, que faz tudo conforme o mundo funciona, conforme o sistema do mundo funciona. E você simplesmente passa a mentir às pessoas que há, que entre você que canta gospel e aquele que canta secular, não faz nenhuma diferença. São todos iguais. Vai me desculpar, porque se o fim for fazer dinheiro com a obra do Senhor, é igual. E hoje nós estamos assim, o que nós queremos? Nós queremos uma coisa em Deus, então nós vamos buscar isso que nos interessa em Deus. Nós não estamos a deixar o nosso interesse, para viver os interesses de Deus. Nós estamos a pegar os nossos interesses, a embelezar com o forro do interesse do Senhor, para ficar bem ao mundo. Para dar uma maior visibilidade, para aparecer de uma melhor forma ao mundo. E é isso que está acontecendo. Então, não é bem que eu seja pastor, não. Eu não quero me envolver com o coaching. Eu não quero. Então, eu vou pegar o meu conteúdo, vou pôr um bocadinho de Deus, vai ficar tipo é de Deus. Mas no fundo, entre eu e o coaching, não tem nenhuma diferença. Entre eu e o psicólogo, não tem nenhuma diferença. Entre eu e aquele que traz uma palavra de moral, uma palavra motivacional, não tem nenhuma diferença. Mas aí, Cristo não é para te motivar. Cristo é Cristo. Tem uma palavra. Morrer para viver. Carregar cruz que não é leve. Esse foi o papo do dia de hoje. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e continue a acompanhar todas as nossas programações. E por favor, desde onde é que você está nos acompanhar e desde onde é que você está nos acompanhar e qual é a percepção que você teve desse tema. Partilhe, partilhe, partilhe com várias pessoas para que mais pessoas recebam o conhecimento do Senhor e sejam libertas. Um beijo e a paz do Senhor te guarde. Tchau. Tchau.